Técnica Federal da Paraíba dá mais um passo na melhoria da formação profissional. A partir de amanhã, os estudantes contarão com laboratórios informatizados. A repórter Ivani Leitão conversa nesse bloco com o diretor da escola, Almiro Dista Ferreira. Professor, o que é o Centro de Automação Industrial que a Escola Técnica está inaugurando amanhã? Nós estaremos inaugurando um centro de automação industrial. Na verdade, é um complexo tecnológico reunindo o que há de equipamentos mais modernos, equipamentos de ponta, que associam a informática, o processamento de dados com a automação industrial. Então, nós estaremos, na verdade, quatro laboratórios formando esse complexo. Um laboratório de CADICAM, transformando isso em uma linguagem mais popular, seria a parte de desenho de projeto feito no próprio computador. e a parte de CADICAM seria o comando para a fabricação dessas peças. Então, nós temos lá uma fresa e um torno CNC. São os controladores numéricos computadorizados. Então, através desse laboratório, o aluno pode projetar no computador e fabricar a peça com muita precisão, com muita rapidez, diferenciando-se, portanto, do processo tradicional de tornearia de fresagem. Temos também um outro laboratório, na parte de pneumática e hidráulica, que exatamente dá os fundamentos para a compreensão da automação industrial, do processo de automação. É a parte também de microprocessadores e a parte de CLPs, além de uma série de outros equipamentos que formam esse conjunto, chamado centro de automação industrial. Como é que ele vai servir para o setor industrial aqui do Estado? Bom, ele serve no desenvolvimento de pesquisas, na produção, na prestação de serviços, nesse entrelaçamento, nesse entrosamento que nós estamos incentivando, aproximando mais a escola dos setores produtivos em nosso Estado. As escolas técnicas brasileiras estão passando por um processo de avaliação institucional. Já existe algum resultado em relação a essa avaliação? Eu estou vindo de uma reunião que participamos em Teresina, no Piauí, com todas as escolas técnicas e a Secretaria da Educação Média e Tecnológica, do MEC, onde preliminamente discutimos um relatório que foi apresentado com os primeiros indicadores da avaliação institucional. E nós estamos muito felizes porque é importante que haja essa consciência de que cada instituição hoje que presta serviço à comunidade, em respeito ao cliente, ao contribuinte, deve realmente partir para um processo de avaliação, para ver aqueles pontos que estão merecendo processos melhorados, pontos que estão provocando estrangulamentos, para que assim a gente possa, cada dia, prestar um serviço melhor à comunidade. Então, desse encontro, nós constatamos alguns aspectos muito importantes. Primeiro é que as escolas, de fato, elas têm um padrão de qualidade de ensino razoável em todos os estados do país. Constatamos que nós temos 70% dos nossos egressos ingressando no mercado de trabalho em todas as regiões do país. É claro que existem elementos, dados diferenciados. Na Paraíba, nós temos dados que indicam 80% dos alunos ingressando como estágio, 58% ingressando para emprego, de 10% a 15% ingressando como empreendedores, pequeno negócio. Mas, de um modo geral, se chega a uma cifra de 70%, o que é um número razoável, considerando que hoje o mercado de trabalho está muito difícil para todas as profissões. Então, as escolas estão cumprindo seu papel. Agora, por outro lado, nós temos problemas crônicos que precisam ser resolvidos. A necessidade, por exemplo, e o relatório aponta, de a gente se aproximar mais da comunidade empresarial das nossas regiões. Não é o caso da Paraíba, porque nós temos nos esforçado muito nesse sentido. Temos aprimorado esse relacionamento, temos estreitado muito esses laços. Existem outros problemas, como, por exemplo, a carga horária dos cursos. Se constatou que essas cargas horárias são em demasia. Nós temos quase que um desperdício de 1.250 horas por cada curso. Então, é preciso rever também os currículos. Eu acho isso muito importante e a avaliação vai indicar caminhos nessa direção. Professor, o que o senhor acha do Provão, que é esse método que está avaliando as universidades? O senhor acha que isso pode chegar ao ensino técnico? É, por enquanto o Provão está sendo um teste aplicado para a área do terceiro grau. Eu, particularmente, acho importante que se tenha um processo de avaliação. Eu não estou absolutamente certo se esse é o melhor processo. Se ele vai se vincular apenas à questão do aluno em si. Eu acho que a avaliação tem que ser algo bem mais completo, como nós estamos fazendo nas escolas técnicas. Não só testando os alunos que saibam, vendo a sua capacidade e a qualidade do ensino, mas testando também a relação com o mercado, testando a capacidade dos professores. Enfim, avaliando todos os aspectos para que se tenha, de fato, um diagnóstico perfeito e se possa interferir no processo para melhorar as condições de ensino nesse país. Eu acho, portanto, positivo que se faça o Provão, mas considerando também outros aspectos. Professor Almeida, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Nós é que agradecemos.